Pessoal, e finalizando aí, deixa eu explicar aqui algo pra vocês. Finalizando aí, o que nós temos? A parte de currículo de Mugi, como são manuais, então tem o manual do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, eu sugiro a vocês que entrem na plataforma, conectados, tá? Aí vocês tem o endereço da plataforma. Quem não tem o cadastro, pode fazer o cadastro na plataforma. Os materiais estão disponíveis gratuitamente de estudo. E lá vocês tem cinco manuais, um do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, porém, eu não vou gravar vídeo dos manuais, porque é muita coisa. Então, essa parte do currículo de Mugi, nós faremos nos treinos, questões dos treinos pra prova do concurso, tá? No caso das diretrizes curriculares, tem várias diretrizes, também não vou estar gravando, porque vocês têm aqui no canal do YouTube, essas diretrizes, que já foram gravadas pra outros concursos. Então, Guarulhos tem diretrizes, Carapicuíba tem diretrizes, Jundiaí tem diretrizes, que estão aqui no canal. Então, só vocês colocarem lá diretrizes, vai sair pra vocês. Ou vocês podem entrar no playlist desses outros municípios, que vocês vão encontrar as diretrizes, tá? É, mais alguma coisa de, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Da bibliografia. Oi? Então, deixa eu olhar aqui, é toda a bibliografia de Mogi, tá? Toda a bibliografia de Mogi que foi preparada. Os autores já foram, a parte 1 e a parte 2. BNCC, Fundamental, Introdução Infantil, já foi. Deixa eu ver aqui. Da Constituição, só cai pra vocês algumas partes da Constituição. Também tem a Constituição aqui no canal. E se vocês quiserem, em PDF, tem na plataforma do Conectados. O currículo, eu já falei que nós vamos abordar, porque são manuais, nós vamos abordar nos treinos. E tem alguns, tem dois decretos aqui, decreto 18.611, barra 2019, que serão colocadas questões na prova, no treino desse decreto. E o decreto 7.611, também, nós vamos colocar, nós vamos colocar nos treinos. Deixa eu só finalizar aqui, deixa eu olhar mais aqui. O ECA, vocês têm, também é na plataforma, tá? Em PDF, assim como tem o ECA aqui no canal. Então, é inviável gravar de novo. Só, se atentem, porque pela bibliografia de Mugi, só vão pedir os artigos 1 a 6 e 53 a 59. Não é o ECA inteiro. Então, do 1 ao 6, aí pula tudo aquilo, aí 53 a 59, tá? Deixa eu ver, a maioria são autores mesmo. Aqui, vocês têm a LDB atualizada. Aqui no canal, tem coisas que não tá atualizado. Eu ainda não gravei vídeo da LDB atualizada, tá? Teve alterações na LDB em 2019, 2020 e 2021. Então, não tem aqui uma gravação ainda da LDB atualizada. Porém, amanhã à noite, eu darei aula para quem vai começar a fazer o curso ao vivo, online, da Prefeitura de São Paulo. E daí, vai ser um dos conteúdos do início do curso, a LDB atualizada. Aí, será gravada e daí eu passo para vocês ela já atualizada, tá bom? Então, tudo que for alguma lei que eu não gravar, é porque vai estar nos treinos das questões, tá? Eu gravei aqui para vocês o Plano Municipal de Educação, PME de Mugi, o Plano Nacional de Educação, que é Nacional MEC, né? E vocês têm lá também, na plataforma, o Manual de Políticas Pedagógicas de Mugi, tá? Esses conteúdos serão abordados nos treinos das questões, tá? Então, só finalizando, ok? Então, os vídeos foram já postados. O que não foi postado é porque já tem na plataforma ou aqui no canal. E daí, na quarta, vocês vão receber a LDB atualizada na quarta de manhã, porque eu vou dar aula amanhã à noite para o pessoal que vai começar o curso da Prefeitura de São Paulo, PEB 1 e Infantil Pré-Edital, né? Já vamos estudar porque vai ter o concurso em breve. Então, na quarta-feira, vocês vão receber as questões antes da aula. A aula começa às 19 horas, vocês vão receber antes disso um PDF com as questões dos treinos. Então, no dia 15, quarta-feira, vocês terão treinos e na sexta-feira, também, ao vivo, pelo Google Meet Treino das Questões. É um simulado preparado especialmente para Mugi, tá? Então, eu faço assim. Cada município, cada bibliografia, as questões são preparadas para aquele concurso específico. Então, não são qualquer questões, tá bom? É verificado a bibliografia e as questões feitas só para aquele concurso específico, tá? Muitos professores de outros municípios, de outros concursos, foram bem, não tinham estudado. Então, o ideal é estudar para depois que estudar, ajudar, o resumão ajuda, né? Os vídeos ajudam, os treinos ajudam, mas a pessoa tem que estudar. Mas teve muitos casos aí, principalmente em Guarulhos, em outros municípios, que a pessoa só estudou uma semana, duas semanas antes da prova, assistiu o resumão, treinou as questões e foi muito bem na prova. Tá? Então, pode ser o caso de vocês também. Mas eu espero que vocês consigam muito bem. Não deixem de participar do treino, tá? Tem um grupo do WhatsApp, onde vai ser enviado um link dos treinos, tá? Tudo isso no canal, gente, é gratuito. Os materiais que são postados na plataforma são gratuitos. E, em geral, só os treinos que são cobrados, tá? Os treinos das questões, porque é elaborado em cima. Aí, o treino das questões que são cobrados. Que, normalmente, é 60 reais por três dias, né? De gravação, de aula ao vivo, etc. Tá? Que é 60 reais o valor. Mas, de resto, é gratuito. A não ser o concurso da Prefeitura de São Paulo, que este não será gratuito, não será postado no canal, tá? Porque eu não posso postar quando eu faço parte do Conectados. Então, assim, quando é curso pago, eu não posso disponibilizar o material no YouTube. Então, só vai ter acesso quem realmente for fazer o curso, tá bom? E, Mogi, eu espero que vocês aproveitem aí, né? Apesar do atraso dos vídeos, porque realmente é muita coisa, é muito... E, assim, são muitos municípios pra dar conta, porque eu quero ajudar todo mundo, mas daí acaba atrasando, né? Mas eu tô indo por partes. Como que eu estou fazendo pra ajudar todo mundo? Eu verifico a data da prova. Então, eu estou liberando os materiais, vídeos, conforme as datas das provas, ok? Então, o foco era Guarulhos, já foi a prova, depois foi Carapicuíba, teve antes de um dia aí, teve Osasco. E, agora, é Mogi, então por isso que eu estou focada em Mogi. O próximo foco será... Cadê aqui? Deixa eu achar. O próximo foco é Vinhedo, que já tem a data dos treinos marcadas pra setembro, porque a prova é dia 3 de outubro. Depois, o foco Jaguariúna. Não, antes de Jaguariúna, o foco é Mauá. Ao mesmo tempo, Jaguariúna e tem Cubatão. E daí, eu já recebi pedidos aí pra Taubaté, pra Sumaré, pra Itacoa, estão dizendo que vai ter. Então, assim, eu estou me organizando, né? Pra que eu possa dar conta, né? Não fazer nada, assim, de supetão. Sempre voltada pra bibliografia do concurso. Aí, eu peço um pouquinho de paciência, né? Porque é muita coisa realmente, é muita gravação, é muita preparação de aula. E daí, vocês vão recebendo aos poucos aí, conforme a data da prova de cada município. Então, eu não vou pular. Aí, eu vou ajudar um município, sendo que o outro vai ter prova primeiro. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Bons estudos. Eu encontro vocês na quarta-feira, às 19 horas. Antes disso, vai o PDF das questões que nós vamos treinar na aula ao vivo pelo Google Meet. Tá bom? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Beijo. Olha a cara de sono aqui, ó. Deixa eu ver exatamente que hora que eu estou parando aqui. São 2 horas e 57 minutos da manhã. Preciso dormir, porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Ok? Um beijo. Fiquem com Deus. Mas, pensem assim, ó. Foco. Vai valer a pena. Tá bom? Vai valer a pena. Beijo. 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 Beijo.